Olá Sertela, espectador, é VIP Neagle from Uruguai Street, frente a Zero Man, é um embate de titãs de Uruguai Street e Zero Man já está no chão, atenção, VIP não está com pressa, isto não está com pressa, é o último torneio de Bacalhau Spirit em MMA e VIP quer ser campeão, VIP é uma das melhores personagens de Bacalhau Spirit, é uma lenda, é um campeão, é o homem do dinheiro, o campeão dos hotéis, de milionaire extraordinaire, very importante, perigoso, The Revelation, Sensation, houve cravos vermelhos, oh vano, o homem do check out kick, o golpe, a técnica mais perigosa do Bacalhau Spirit, aquela biqueirada acerta, deixa estragos, deixa crateras, um dia puseram o check out kick contra um buraco negro, não aconteceu nada, exatamente, e já está, VIP tem que massacrar Zero Man agora, VIP teve quase com a vitória, teve com a vitória entre os pintelhos, Zero Man, foda-se, Zero Man é o super herói do desdomínio, ele auto sabota-se, só para ver a nossa cara, aquilo é que era uma picarada, e entretanto vence também sem se perceber como ou porquê, Zero Man derrotou na preliminatória, quem é que ele derrotou? Não me lembro quem é que ele derrotou. Estamos a tentar lembrar quem é que Zero Man derrotou na pré-eliminatória, mas atenção, VIP está numa posição má, VIP não é nada glúte no chão, tem que sair dali, é que ali Zero Man ainda consegue fazer estragos sem saber como, em pé nem por isso. Vai VIP, vai sair, está por cima já, VIP por cima, atenção, vai tentar o arm bar, isto não é nada a cena do VIP, mas ele vai fazer a mesma, caga nisso, o homem tem o dinheiro, ele faz o que quiser, não consegue, Zero Man sai daquela chave sem saber como, basicamente perdeu a fechadura e a chave desapareceu, e agora está aqui numa posição boa para massacrar VIP, que se defende muito bem, VIP está-se a defender muito bem, com posicionamentos, está difícil, ah, Zero Man derrotou o Pim Sensation, na pré-eliminatória, no combate que eu acho que o Pim Sensation lutou melhor, eu não sei como é que o Zero Man venceu, por pontos dos júris, mas conseguiu, e ainda bem que o Zero Man é uma personagem, é uma das melhores personagens do Bacalhau Spirit, das mais cómicas, mais originais, mas VIP tem sangue de campeão, VIP que tem, o combate mais tecnicamente espetacular, frente ao coelho, é uma obra-prima do Bacalhau Spirit, esse combate, Bacalhau Cup 3, ou 2, bem, VIP ali a massacrar Zero Man, VIP teve quase a vencer isto, se ele se lançasse para cima do Zero Man, com murros, estão cansados, os atletas estão cansados, VIP está a preparar um check-out aqui, que eu sei, não, ai, caraças, se tivesse mais espaço, é Zero Man quem está a acertar os pontapés, ui, 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 ali um cara até que ido, para mandar chulé para a cara do VIP, bem, bem VIP, atenção VIP, VIP está com o turbo, é tempestado, check-out, atenção, Zero Man tem que sair do ringue rapidamente, ai, 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 grande pontapé, o rotativo check-out of the gods, tem VIP ali, a massacrar a barriga do Zero Man, Zero Belly, VIP tem que ter cuidado é com estes murros que não acertam, bem, Zero Man ali a defender, ui, VIP no chão já está em pé, não, não, o Zero Man já está aflito ali das costelas, eu estou a ver um mega check-out kick assírio daqui, e o Zero Man a ficar a KO, não, VIP em pé, boa, bom rotativo, isto vai dando pontos a VIP, é agora, foda-se, não man, se isto vai a pontos o Zero Man ganha, está-se a ver-me a ver, Zero Man no chão, GRANDE, O QUE É QUE FOI ISTO MAN, O QUE É QUE FOI ISTO MAN, ISTO NÃO É PESSIVEL, Ui, uma chapada, com o solo do pé, grande pontapé de VIP, VIP, VIP por vezes perde muito tempo a decidir que golpe vai dar, ele tem tantos golpes de pernas espetaculares para dar, Zero Man contém-se menos e vai acertando mais, vai agora um check-out, terceiro round, está um combate interessante, estão cumprimentados, os amigos, Drogo-Wai, STREET, VIP tem que conseguir uma abertura para um check-out mortífero, as picas são de dano, o seu lado direito, está realmente começando a cumprir. Ah, VIP, ai, 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 a perna de apoio de VIP está a ser massacrada, Zero Man está a ser inteligente, será possível? Bom, bom pontapé de VIP, ainda não fez o check-out a sério VIP, cá está, bom pontapé de VIP, VIP recua para conseguir, creio eu, uma boa oportunidade para um check-out fatal, ai, ai, cuidado VIP está às 11, VIP está a falhar os pontapés todos, isto é o desdomínio de Zero Man, não está a deixar, o desdomínio de Zero Man, é um buraco negro que suga a habilidade dos adversários, grande pontapé de VIP agora, este falhou, grande pontapé de VIP, VIP tem que ir lá rápido, mais um, mais outro, era na cara, era na cara, era na da barriga, meu, o gajo já estava às 11, pá, Fonix, grande pontapé de VIP agora, atenção, o Zero Man está tipo, com dores, e agacha-se com os dores, e desvia-se dos golpes, era inacreditável, espetacular, este Zero Man, não dá hipótese, e a luta no chão, VIP tem que massacrar o Zero Man, ou então levantar-se, bem VIP, está cansado, o que é que ele vai tentar, o Rear Naked Choke, não, pode dar moogs, está a dar moogs, Zero Man aqui a sobreviver, com o seu desdomínio, porque só atrapalha o Zero Man, o VIP, VIP no ground and pound, Zero Man não vai durar muito tempo assim, não, na última, está cheio de sangue Zero Man, Zero Man está quase, está no fim, vai acabar, vai acabar, e acabou-se, VIP derrota, Zero Man no terceiro round, e está entre os oito magníficos, e vai enfrentar, ou Jumpmeister, ou Suki, mais dois atletas, que têm ligação direta VIP, cá está, grande cotoveloada, aqui a valer o estágio de Muay Thai que fez, na Cruz Quebrada, não, na riboleira, quero dizer, aqui nem sequer acertou na cara, acertou no braço, mas caga-te, é o Zero Man, ninguém quer saber, Zero Man, despede-se assim, do assal à vista, o desdomínio, vai para casa mais cedo, e VIP, está, entre os oito melhores, continua a sua campanha, para ser campeão, do último torneio da Namaa, do Bacalhau Espírito, V, a, P, cá está, The Milner Extraordinaire, obrigado por ter visto, mais um combate, senhor telespectador, até à próxima, Bacalhau, is now. Tchau, Tchau, Tchau,